E como vencer essas batalhas, pastor? Existem várias formas de você vencer as batalhas espirituais. Nem sempre é você orar e jejuar. Nem sempre. Às vezes você precisa liberar um perdão. A mágoa também seria uma espécie de batalha espiritual, o ódio por alguém? Existem pessoas que podem ser desperdoadas por Deus. Desperdoadas por Deus? Não, sério. De Jesus olhar assim, não morrendo não é coisa para você não. Perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Pronto, a gente ora isso aí, não é? Verdade. Mas a Bíblia diz em Mateus, eu acho que é o capítulo 18, quando Pedro pergunta para Jesus, quantas vezes devemos perdoar? Até sete? Jesus diz, não, até setenta vezes sete. Ele está usando um texto de Gênesis capítulo 4. Não é que você tem que perdoar 490 vezes, como diz alguns aí, não é? É, 490. Eles fazem a conta, não é? Seria o que, hein? É que, na verdade, Pedro está usando um dito que aconteceu com Caim. Quando Caim pecou contra Deus, assassinando seu irmão, Deus apareceu para aí dizendo que ele seria, o sangue de Abel seria vingado sete vezes mais. Quem achasse Caim, ele seria vagabundo, peregrino na terra. Só que Caim fez uma oração dizendo, é maior o meu pecado do que o seu perdão? Ah, daí Deus não aguentou. Daí Deus perdoou Caim e colocou uma marca nele para esconder Caim dos vingadores. Sim. Então, ficou sem um dito. Caim foi perdoado sete vezes, porque o castigo era sobre ele sete vezes. Só que o Lameque, filho de Caim, matou um homem porque pisou dentro do seu terreno. E outra criança porque estava jogando pedrinha no alto e essa pedra caiu na cabeça dele. Essas pedrinhas, isso aí é mais no conto judaico que diz, é paralelo, não é? Mas a Bíblia diz assim que ele matou um jovem porque o feriu, não é? Então, esse homem, a Bíblia diz assim, se Caim será vingado sete vezes, Lameque será vingado setenta vezes. Sete. Quando Jesus diz para Pedro que não devemos perdoar apenas sete vezes, alguém que te fere sem você fazer nada contra ele, sendo seu próprio irmão, o Caim, ele está ensinando também não só perdoar um Caim por dia, mas perdoar um Lameque por dia. Forte isso aí, hein? Diferente. Eu nunca tinha visto essa narrativa, não. Está na Bíblia. Eu sei que está. Eu estou falando que eu não tinha visto. O Diego está dizendo que eu não leio a Bíblia? Eu não tinha visto essa interpretação. As pessoas perguntam, pastor, qual é o diferencial da sua teologia? Eu amo a teologia bíblica. A teologia brasileira é uma teologia histórica. Nossa teologia é uma teologia diferente, uma teologia bíblica que procura os versos que se encaixam em determinadas doutrinas e vão encaixando versos e versos. E nisso nós conseguimos extrair as profundezas e as explicações de muitos outros textos. Eu sempre fui curioso, Fábio, separar assim, então é para perdoar 490 vezes? Sempre pensei nisso. Da onde Jesus está tirando isso? Daí sem perguntar para o Espírito Santo, um dia lendo Gênesis 4, falei, ah, é daqui que Jesus está tirando. Entendeu? E faz todo sentido, hein? Muito forte. Daí ele continua a história. Estou falando aqui que Deus desperdoa. Ele conta a história ali de um homem que ele tinha uma dívida de cerca de 33 milhões de dólares com o seu senhor. Fazendo a conta ali, eu acho que dá mais ou menos isso, 33 milhões de dólares. Uma dívida impagável. E daí o seu senhor pediu para que ele fosse preso, para que os seus filhos fossem vendidos, a sua esposa, até que pagasse a dívida. Daí ele suplicou, orou, para que aquele senhor perdoasse aquela dívida. E daí aquele senhor aceitou o pedido de perdão e perdoou 33 milhões de dólares. Não estou falando de reais, de dólares. E aquele camarada saiu, você conhece o texto melhor que eu, encontrou um servo que devia 100 denários. O equivalente a um dia de trabalho, 100 dias de trabalho, correto? Sim. E também devia para aquele homem. E ele pegou aquele senhor que só devia 100. Ele foi perdoado de 33 milhões de dólares. Enforcou ele, paga a minha dívida, prendeu ele. Primeiro, como que ele vai pagar estando preso? Uhum, né? E daí, os conservos daquele senhor, ao ver aquela cena, ficaram tristes. Porque são os anjos, né? Os anjos viram, ficou triste, levou tudo para o senhor. Que perdoou a dívida daquele camarada. De 33 milhões de dólares. E aquele senhor chamou ele para a sua presença. Senhor malvado, eu te perdoei a sua dívida. Que era muito maior do que aquele que te devia. Não devias também fazer o mesmo? Agora, serás preso e serás tormentado pelos demônios, né? E aquele homem ficou sendo atormentado pelos demônios. Ou seja, ele tinha recebido perdão, sim ou não? Sim. E agora foi desperdoado. Verdade. E Jesus ensina, assim acontece com você. Quando você não perdoa... Você é desperdoado. Imagina, ché. Perdoar não é um sentimento. Perdoar é você querer ser salvo. Então, é uma decisão? É uma necessidade. Se você não perdoar, você não será salvo. Porque só será perdoado aquele que também perdoou. E o próprio Pai Nosso ensina isso, né? Que não tem como a gente pedir perdão a Deus se a gente não perdoou aquele que nos ofendeu. E aqueles verdugos ficam atormentando aquele homem. Por 100 dias. Uma pessoa que você não perdoa, você sofre ataques nas suas finanças de 100 dias. Então é fora da casinha, né? Não bate o meio da cabeça, não. Duas pessoas que você não perdoa, já são 200 dias de ataques dos verdugos, dos espíritos malignos, nas suas finanças. Tu acredita nisso aí que tu fala? Ah, tá escrito. Como que eu não vou acreditar no que tá escrito? Eu acredito na palavra de Deus. Acredito na Bíblia Sagrada.